Pra você, qual é o melhor boneco do pet? Graves, véi. Disparado tá sendo o Graves aí. Como o Fookler voltou, vai ter uns bonecos que vai tá forte, tipo o Fiddle, quem sabe Karts, mas acho que Karts é mais roubado do The Carry, né, véi? Vixe, tem três main jungle no game. Oxi, eu sou o Lord Sammy. Ó, cara, vou fingir que eu sou o Lord Sammy também. Ya pois, será que o Lord Sammy fala ya pois? Eu não sei se ele fala. Vou deixar assim. Ué, é sério? Olha lá ele. Eu sou o Lord Sammy. Aham, pode olhar na live, é eu. Peraí o quê? Ah, e é o Lord Sammy mesmo? Meu Deus, e é o Lord Sammy? Beleza, aí caiu tudo. Olha, véi, safado. Ó, contra a Hell, né? Se eu pegar a Ivone contra a Hell, não é bom. O que que deve ser bom contra a Hell, galera? Quem que tem essa sabedoria aí de sup, véi? Passa pra nós. Ó, os caras, tem três Lord Sammy, um Vokormo no time e o Gromp, ó lá. E o Gromp mostrou o Dreime. Ó, contra Vang, Hell. Ah, se pá que é nautilão mesmo, não? Nautilão de cria, pô. Dá massa. O Lord quer ir disc, galera? Nossa, ele tá lá mesmo, véi. Calma que eu já entro. Fala, Aldair. Tá bom, pai? Salve, Maqui. Tô bem, meu mano. Coisa linda, mano. Aquela crocância. Aquele jeito. Ô, falar pra tu. Você levou um ponto muito em consideração agora, tá? Qual? Se um Lord Sammy já é chato, imagine três, cara. Podia acabar o mundo, filho. Mas os Lord Sammy se entendem, pô. Nós vai ser a maioria. Nós é três. Os outros dois que se viram, né, mano? Cara, nós é três, cara. Mas o mundo é sete bilhões, cara. Pô, Aldair, mas eu não acho você chato, não, mano. Quem que tá achando você chato? Metade do Sérvia. É porque eu gosto muito de dar dicas. É, aí é foda. Os caras pegam no pé, né, mano? É um caminho complicado, Maqui, mas o Sérvia precisa. Tô ligado. Presente, viu, galera? Esse aqui é o Aldair, que é ensinar a galera, mas aí a galera às vezes tá sem saco. A galera quer gracinha, né? É que a galera não quer ser ensinada. Pô, mas essa do Cebolão vale a pena, viu, Aldair? Pois é, cara. Vale muito, mano. Vai estar o cenário inteiro lá, pô. Pois é, cara. Eu não botei feta, ligado? Eu devia ter me preparado pro Cebolão, cara. É, sim. Eu devia mesmo. É, tipo, é bem mais hype do que a BGS, sacou? Aí... Mas é aquilo, mano. Eu moro no... Sabe onde é o fim do mundo? Tá ligado, Maqui? Uai, em Goiânia? Não, o fim do mundo ali... Aqui em Goiânia, uai. Mas é um pouco mais pra lá. Ah, mais pra cima, né? É, mais pra cima. Tá ligado? Um pouco pra lá do fim do mundo. Mas, pô, a passagem de ônibus aí, João Pessoa, São Paulo, deve ser uns 200 conto, não? Ou eu tô falando besteira? 200 conto, mano. É... Foi 300, então. É uns 300 conto. Só que, mano, é 3 dias, Marquinha. 3 dias de viagem, fi. Dois... Ah, 3 dias de viagem? É 3 dias, 3 dias. Uma vez eu viajei 18 horas de ônibus, mano. E foi um inferno. Imagina 3 dias. Ó, os caras subiu aqui, hein, mano. Acho que eles podem ir. Boa. Matei aqui, tá? Joguei muito. Ó, o Tata subiu, viu? Cuidado, ó. Não apareceu ainda não, os caras. Beleza. Eu vou deixar com vocês aí, mas demora muito pra eu subir. Tô achando que ia estar Drake, viu? Ó, ganha só o campeonato, tá chegando. É... Imagina o evento, cara. Deixar passar aqui não, velho. Hum, grabei. Ó, vocês matam. Tá mudando o trabalho. Eu quero pegar com a Tata. Peguei. Mais um. Ah, eu devia ter ignitado a réu. Pô, ainda eles matam aqui, pô. Não, eu acho que tu devia ter que ir trancado, mas tranquilo. Nossa, que vontade de aprontar o Daír. Dá pra aprontar. A Kendrick tá aqui em cima. Demorei. Eu fiquei com medo dela. Tá com medo dela. Ela não tá mais aqui, não. Ela... Valeu, Samuel. Ah, fala, Barquinhos. Cara, se liga nessa história, meu. Mas meteu o pé. A história aqui é sensacional, velho. Aconteceu comigo ano passado, mano. Se liga nessa história. Cara, tem... Que história, paizão? Conta a história. Mano, deu um mal fight bot, tá? Sem mais nem menos. Ai, não podia ter errado. Nossa, ainda bem que o mal fight pegou aqui, velho. Muito humilde. É, o K7 pegou duas barricadas ali. Não foi tão ruim pra ele, não. Pra zero também acho que tá de boa. Nós ainda ganha o 2v2 ali. É, é foda. O protesto do Vukov, eu entendo. É chato pra galera que tá no prata, bronze, caindo com muita gente e fazendo job. Ô, job e esmoço. Ó, tá torando aqui, viu, Adarne? Enquanto isso, tá torando o pau, ó. Tá torando o pau? Cheguei, Maqui. Pegou, pegou. Peguei também. Beleza. Ai, ai, acho que eu morro, hein? É. Ah, tá bom, pô. Adarne, mas agora a pergunta que não quer calar, mano. Quando você foi dar aquele passeio com a sua irmã nas praias, que eu até olhei, e a amiga dela também. Rolou um pedinho ou não? Só fala se quiser. Rolou não, filho. Só fui passear, Maqui. Só fui passear. Eu não passei, né? Só fui passear, cara. Confia. Confia. Esse confia é foda, hein? Mas rolou foto com a Kinechan. Eita, dog. É a que vende cheirinho lá, né? É, ela mesmo. Mas quero logo falar, gente, que culparam a mim. Não fui eu que pedi 20 mil emprestado. Não fui eu que mandei o sim. Nem fui eu que pedi 300 sabonetes. Não, 300 vela não, tá? Na verdade. Estavam associando a minha pessoa, mas não fui eu não, tá? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Será que não foi, Aldair? Agora, eu não tava nem pensando nisso aí. Mas agora que você falou, eu tô suspeitando, mano. Tem como provar que foi você mostrando o recibo. E o cara comprou em anônimo ainda, né, mano? Que fui eu. Então logo não fui eu. Será, galera? Pois é, foi anônimo. Pode confiar. Olha aí, hein, mano. Olha aqui, deixa eu voltar ela pra vocês saírem, não? Eita, quer burstar ela? Então vamos. Eu não. Não, eu queria ir embora. Eu também queria ir embora. Vamos embora. Vamos jogando. Ai, eu tô querendo ir embora. Cadê a Zery? O cara não veio. Oh, gra... Ih, errei. Tá bom, só pra assustar. Ih, eu tô indo embora. Tá ótimo. Mano, a Zery quer jogar, hein, mano. Acho que dá pra brincar, Aldair. Ó, 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 ó. Eu tô tentando. Ó, ó, dá pra brincar. Maravilha, pô. Isso é um time. Que time bom, hein, Marquinhos. Só pela brincadeira ali, como que ele não quer nada. Ixi, o eco não para, hein, mano. Nós matamos, tá? Eu também animo. Ela tá sem R ainda. Talvez aqui eu tenha. Ela voltou, tá vendo? Marquinhos, nós tamo... Não, posso sair, posso sair, posso sair. Aqui eu sou... É, vai lá. Aqui eu tronei. É, que eu trollei. Tá suado, tá suado. Não, é melhor morrer eu do que o 6 aí, valendo gold. Sim, eu trollei, eu trollei. Não, o erro foi meu. Mas é melhor você pagar pelo meu erro do que eu. Nem flashei ali, segurei. Foi bem de boa. Eu vou forçar a ult da Hackeio aqui, ó. Bem de boa. Boa, rapaz. Bobear, você mata. Vamos ver. Ela vai ultar? Ah, ele vai atrás, hein. Ih, Nog! O ult demorou demais, eu trollei, Marquinhos. Não, my bad. Cara, eu dei 900... Eu tenho que acabar isso pra ontem. É o ouro que eu não queria entregar, mas entregou. É foda, filho. É duro. Eita, 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 eita. O cara ficou maluco aqui. Tá chegando. Calmou, calmou. Ai, sabei que ele ia flashar, hein. Eu segurei o taunt pra... Ó, ó, esse cara enlouqueceu. Mais um flash, tá bom. Ó, barra, dá pra ir barra, hein. É só sair, é sair e vai barra. O caçante tem que brotar, velho. O cara aqui de fora, mano, fazendo um muro. Eita, calma. Preparo, vai ter luta, viu? Nós vira neles, tá? Ó, aqui ele está sem R, mano. Ó, o eco... Ida, eita. Ó, ó. Acho que eu peguei, hein. Dá pra ir, dá pra ir. Peguei a vinha, ó. Dá pra ir. Peguei também. Ah, e tem a ult do rapaz. Vocês matam aí? Aham, aham, aqui foi. Ó, aqui também. Aqui eu peguei também, ó. Aqui tá bom. Olha a pedra. Nossa, a pedra. Pra frente aqui, só pra trás. Continua. Lá, ele. Ó. Barão? Ah, vamos barão na sequência aí, ó. Ó, que acabou, hein, velho? Todo mundo vai ficar giga. Só usar o barão adultinho aí. Vamos nessa. A chance deles voltarem muito baixo. Não, zika. Não, tem zika aqui não, galera. Junto com o Daíra ainda, é sem zika. Pra assustar a Vayne, de boa. Ficou uma zuarde aqui. Acho que eu vou esperar os caras puxar a side, hein. Dá, dá pra gente cortar top, tá? Corta pro top. Aí qualquer coisa, né, corta pro outro lado também. Vou pegar... Ó, vou fazer uma aventura aqui então. Ó, o que que é isso? É uma brincadeira diferente. Eu vou morrer, mas é vocês, hein. Vai, Zery, penta aqui, ó. Ó o HP dos caras. Mas os caras é imorrível? O que que é isso, né, mano? É dois imortais, mano. Nossa, Zery, é a torre. Tá tanto na torre. Eu pego o agro. Boa, boa, boa. Ó, tão tudo sem R. Hum, tá perigoso isso aí, mano. Tão sem... Ih. Ih, esse aí pagou. Pagou, pagou. Esse daí sai. Dá teu jeito que nós já vamos embora. Mano, o cara tá com 3k de vida. É o LOL 2, mano. Eu tô com 3k e 300. Meu Deus do céu. Ó, esse cara tá sem... Ui. Vixe, pegaram 100. Fico da mãe. Pegaram nada. Ai, bate muito bem. Ó, o T aí, ó. O T aí for seu flash. Eu tô na jogada. A Q vai tá... É, acho que ela já tem R aí. Vamos ver. Ai, 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 ai. Beleza. Ui, que é isso? Matei no susto, cara. É uma build boa, mas pra sup, né? Fazendo a jungle é meio troll. Mas se tá funfando, só vai, dog. Só vai, sem medo do amanhã. Utei. Toma, na cabeça. Beleza. Aqui acabou, hein, GG. Aqui é só puxar mid. É a boa, hein. Mano, o foda de jogar de Kayle é isso, rapaziada. O cara passa o tempo todo tentando pegar 16. Na hora que pega 16, o jogo acaba. É. É o pior bonequinho do jogo. Acabei de acabar de ser. Dá pra pegar isso aqui? Davi, obrigado pelos nove meses, meu lindo. Deixa acabar esse jogo aqui, galera. Que eu vou pôr os torrentes pra tocar de novo, viu? Acabando aqui, nós põe tudo pra tocar. Inclusive do outro maninho lá. Ixi, acho que deu ruim aqui, tá? Eita. Deixei a Vayne parada, ó. Só vai ter um dano pra matar ela. Por que que o Caçante tá em top, velho? Eu não sei, não. Eu só sei que eu tô indo embora também, mas... Ele tem TP, não? Ah, vai embora, então. Trollamos, mas foi 3 inib. Vai baro e acaba. Eles vão startar, tá? Vai nada, vai nada. Não, já tá terminando, pô. Então nada, começaram agora. Rapaz, tô te falando aí. Olha lá, metade. Foi. Olha o Dair, galera. Ai, a Kindred. Beleza. Vai, Barocospe nele. Mas não cuspiu? Matou, matou. Ó, morreu pro C. Ai, segundo ele, bem jogado. Era a única chance desse, coitado. Bora, Kayle. Você ulta ou você morre, Kayle? Essa aqui é 16. Ela não faz muita coisa no Ramos, não, tá? Mudou nada, né, velho? Ele tem 3 itens, coitado. Bem jogado, hein, Aldair. Valeu, pai. Bem jogado, bem jogado, Marquinhos. Jogou muito. Nós caímos juntos e nós voltamos no Discord, fechou? Beleza, Marquinhos. Vai lá. Valeu, papai. Obrigado, hein. Qualquer coisa eu entro no seu de novo. Ixi, boy. Valeu, papai.